Quartas de final do Goianão, estádio Genevino da Fonseca, ataque do Goiás com Vinícius. A bola cruzada sobrou para Pedro Raul, que mandou para o fundo da rede. 1 a 0 para o Goiás, contra o craque de Catalão. Contra-ataque do Goiás. Nicolas entra na área e é derrubado. Pênalti. O próprio Nicolas foi para a cobrança e, com categoria, mandou no canto. 2 a 0 para o Goiás no jogo. Bola levantada para a área. Caio Vinícius escorou. E Pedro Raul mandou para o fundo das redes, fazendo o terceiro gol do Goiás na partida. O gol da vitória. Craque 0, Goiás 3. Aos 35 minutos, o jogo foi paralisado por queda de energia elétrica. O árbitro aguardou 30 minutos e recebeu a informação de que a situação não seria restabelecida tão cedo. E resolveu encerrar a partida. Como já tinham decorridos mais de dois terços do jogo, o resultado fica mantido. Craque 0, Goiás 3.